E aí, gente? O que é que vocês acham? Será que é pecado comemorar o Natal? Árvore de Natal? Presépio? O que é que você acha? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá pro vídeo? Oi, povo santo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pra você que tá clicando aqui a primeira vez, não me conhece, ó o meu zóio aqui, ó. Eu gosto de olhar assim, ó. Eu acho que eu vou fazer o vídeo assim pra poder vocês olharem pra dentro do meu zóio. Então, eu acho que hoje eu vou fazer o vídeo sem óculos. Pra vocês olharem bem pra dentro do meu zóio. Gente, meu nome é Kátia, pra você que não me conhece. Olha, gente, que garrafa linda eu fiz. Essa garrafa está lá no Saron Artesanatos e Cia. Isso aqui é uma garrafa daquele suco da ceia que a esposa do pastor me deu um saco cheio de garrafa, né? Já tem um tempinho que ela me deu e aí eu aproveitei muitas garrafas, fiz muitas coisas legais. Mas isso aqui é lá no Saron Artesanatos e Cia. Vai lá, gente, pra você ver que coisa linda. Então, eu quero conversar um pouco com vocês aqui, gente, sobre as festas natalinas. Né? Que muitas pessoas comemoram, muitas igrejas até têm árvores de Natal dentro. Outras não acatam, algumas não comemoram o Natal, outras comemoram, outras não comemoram Natal e não comemoram, talvez, festa nenhuma. Olha, gente, assim... Nós sabemos que tudo ao redor da nossa vida gera em torno de um paganismo, né? A festa do Natal é uma festa que todo mundo já viu, já estudou, já procurou ver, que é uma festa pagã da antiguidade. Olha, gente, eu, particularmente, nunca gostei muito de festa. Sendo assim, eu não tenho nada contra. Assim, embora eu cresci, né, casei, tive meus filhos, comemorava todo ano o aniversário dos meus filhos, que meus filhos já amavam surpresa. O meu filho Kevin mesmo, ele é louco por surpresa. Se você quiser ver ele feliz, faça o aniversário dele surpresa. Já eu, gente, não gosto que me surpreendam em nada. Se quiser fazer alguma coisa pra mim, me fale, olha, Cátia, eu quero fazer, mas eu não gosto de surpresa, gente. É uma coisa minha, vocês entendem? Então, assim, a Bíblia em si, ela não dá respaldo nenhum, assim, que é pecado você comemorar o Natal. Sabemos que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro, porque se a gente for pra uns estudos mais aprofundados, Jesus naturalmente nasceu entre março e abril. Mas sabemos também que nosso Salvador nasceu, né? Sabemos, o nome Natal significa nascimento. Eu vou contar aqui algumas experiências. Eu, como uma pessoa cristã, você como uma pessoa cristã, eu nunca gostei de enfeitar a casa com árvore de Natal. Mas eu não tenho direito nenhum de chegar aqui e dizer que o irmão que tem uma árvore de Natal em casa está idolatrando, está pecando. Não posso dizer isso. Até mesmo porque, gente, nós precisamos entender o que significa idolatria. Porque se a gente for ficar falando aqui de idolatria, nós vamos falar de muitas coisas até que tem dentro das próprias congregações, né? Então, assim, não é porque a pessoa chegou ao fim do ano, colocou uma árvore de Natal, que a pessoa está pecando contra Deus. Agora, porém, eu, pessoalmente, não gosto. Ah, Cátia, você nunca usou, nunca fez, não. Eu já, gente, já fiz árvore de Natal. Eu já, já pus árvore de Natal dentro de casa. Só que, pra mim, eu sou uma pessoa, eu aprendi com o Evangelho que eu não tenho que gastar dinheiro naquilo que não é pão. Então, se aquilo, pra mim, eu tenho outra prioridade do que comprar uma árvore de Natal, muitas vezes de mil reais, de quinhentos reais, eu posso ter outras coisas dentro da minha casa, vocês estão entendendo? Mas eu não vou julgar o meu irmão e a minha irmã dizer que o irmão e a irmã está no pecado, porque está com árvore de Natal dentro de casa, enfeitou, botou suas bolas. Eu não tenho direito nenhum de chegar aqui e dizer pra você que Natal é uma festa pagã. Isso a gente já sabe, porque tudo isso gera um comércio. É Natal, é dia das mães, São João, os dias dos pais, dias das crianças. Tudo isso gera um marketing, um comércio. Então, assim, qualquer feriado na minha vida, eu estou contando as minhas experiências, gente. É por isso que eu estou dizendo a você, não estou aqui lhe julgando se você tem árvore de Natal, se você não tem. Eu gosto de arrumar minha casa, entendeu? Eu gosto, aqueles pisca-pisca, eu gosto de comprar, porque eu trabalho com esse negócio de garrafa enfeitada, eu boto nas garrafas, mas aquilo ali, pra mim, não tem significado nenhum de festa pagã. Porque o que vale é o que está dentro do seu coração. Porque, assim, eu sei que o meu Salvador nasceu, entendeu? Não foi 25 de dezembro, mas ele nasceu, né? Ele nasceu. Então, pra mim, é um motivo de alegria saber que eu tenho um Salvador, que ele nasceu. E não me importa o dia, podia ser 25 de fevereiro, 25 de agosto, qualquer data. Então, gente, nós precisamos entender que se a gente for dar um estudo sobre idolatria e paganismo, a gente ia ter que renunciar muita coisa na nossa vida. Porque até festividade dentro de igreja também é paganismo. Vocês estão entendendo? E muitas pessoas podem dizer, ah, Kátia, também tudo você tem que falar da igreja, tudo você tem que... Sim, gente, eu vou falar de quê? Se são as próprias pessoas que trazem isso, eu já vi mães, eu digo porque eu presenciei, que não são cristãs, e as filhas cristãs, e a mãe fazia um bolo dentro de casa, assava um peru, convidava o filho, a filha, porque era cristão, não poderia nem ir dar um abraço na mãe. Não ia nem dar um abraço na mãe, um pedaço de um bolo que a mãe fazia dentro de casa, a pessoa não podia comer, porque na mente dela ela está comemorando o Natal. Eu vou botar aqui um vídeo na descrição para vocês assistirem sobre comida sacrificada a ídolo, o que foi que Paulo falou. Se eu não conseguir achar, gente, eu faço outro e mostro para vocês. Porque nós cristãos precisamos ter a maturidade de entender o que é que a palavra do Senhor diz. Então, se você for trazer para paganismo, as pessoas não comemoram Natal, mas quando casa querem se vestir de noiva, de vestido branco. É paganismo, gente. Porque isso aí foi coisas antigas, das festas antigas, de festas pagãs, de outros deuses. Vocês estão entendendo? Então, foi como Jesus falou, a gente não pode, com um mosquito, engolir um camelo. Então, se for para você obedecer, você vai ter que renunciar muita coisa. Não é que você vai deixar de obedecer a palavra de Deus. Eu mesmo, para mim, qualquer feriado é feriado. Eu não tenho isso comigo. Sexta-feira santa, né? Que o povo de sexta-feira dá paixão. Aí muitos enchem a casa de comida, comem muitas muquecas de peixe, comem isso. Se eu tiver o peixe na minha casa, eu como o meu peixe. Eu não vou deixar de comer o peixe, chegar no mercado, comprar uma dúzia de ovos, comer ovo. Eu tenho carne branca, boa, saborosa dentro da minha casa. Porque eu vou estar comemorando a festa pagã. Gente, isso não existe. Isso aí vai da sua intenção. Eu, quando não conheci o evangelho, o que era que eu fazia? Eu, às vezes, não tinha nem mercado dentro de casa. Às vezes, as compras tinham acabado. Mas chegava semana santa, eu tinha que ter vatapai, eu tinha que ter caruru, eu tinha que ter as comidas baianas, eu tinha que ter tudo. Muitas vezes, ia até para o mercado comprar no cartão dos outros, mas para poder ter aquela comida dentro de casa. Vocês estão entendendo a diferença? E, muitas vezes, no outro dia, eu não tinha um frango, eu não tinha uma carne, mas aquela comida eu tinha que ter. E a Bíblia fala sobre essas coisas. Então, isso é supérfluo. Mas não é porque eu tenho um peixe que eu vou dizer, não, hoje é sexta-feira santa, não pode comer nada de azeite, porque se eu comer, eu vou estar compactuando com as coisas do mundo. Olha, gente, isso aí é questão de raciocínio. Você tem que ter sabedoria, pessoal. Nós temos que ter sabedoria. Eu vou botar o óculos aqui, porque a câmera, ela suga muito a energia da gente. Então, suga muito. Então, óculos ajuda. Apesar de vocês não vão ficar vendo meus zóiãs, mas já viu. Então, assim, nós temos que ter sabedoria. Tem pessoas nas igrejas mesmo, nas congregações, que não comemoram o Natal. Tem o culto, o culto normal, tudo bem. Cada congregação tem seu costume, tem seu estilo, mas ano novo cai de boca na carne. É paganismo também. Por que que você tá ali e você diz, ah, eu não vou fazer uma ceia, eu não vou, porque é festa da glutonaria, né? Como muitos dizem, ah, é a festa da glutonaria. E você que é crente, você vai participar da festa da glutonaria? O Natal, gente, é um momento de, é um feriado, você se reunir com sua família. Você abraçar seu pai, você abraçar sua mãe. Não porque é o Natal. Porque se você for reparar, aquelas musiquinhas... Aí a Globo ainda bota aquelas músicas deprimente, né? Quem não tem uma mente de Cristo, uma mente fraca, as pessoas começam a pensar no parente que morreu, começam a pensar no filho que morreu, no filho que tá nas drogas, no marido que foi embora. Então é uma coisa que traz, muitas vezes, depressão pra vida da pessoa. Mas quando a gente tem a mente de Cristo, a gente tá liberto dessas coisas. A gente pede ajuda a Deus e se liberta. E você vai comemorar aquele feriado agradecendo a Deus pelo nascimento do seu Salvador, do nosso Salvador. Se você tem sua árvore de Natal, se você coloca ali, não é porque a pessoa botou que tá dizendo que ela está adorando a árvore de Natal. Porque muitas pessoas podem não estar adorando a árvore de Natal, mas adoram o amuleto que traz da igreja pra poder Jesus operar. Adoram o filho, adoram o marido, adoram o neto, mas muitas vezes tá criticando o irmão porque tem uma árvore de Natal em casa. A gente não tem o direito, porque não gosta, de dizer pra pessoa que aquilo ali é pecado, que tá errado, porque a gente não gosta de fazer. Se você for ver aí, muitos pastores, muitas pessoas grandes aí da Assembleia de Deus, eles comemoram o Natal. O meu irmão, uma vez, a minha sobrinha pequena, queria uma árvore de Natal. Meu pai comprou uma árvore de Natal, meu irmão nunca gostou desses negócios também. Ele sabe que não é pecado nada disso, mas nunca gostou. Pra ele, tanto faz, é igual a mim, como tanto fez, ou carne, ou peixe, tudo é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Ele dizendo a ela, não, minha filha, não, não vou comprar árvore de Natal e tal e tal. Quando chegou na igreja, no culto de Natal, uma árvore que não tinha mais tamanho dentro da igreja, a menina virou pra ele, ô meu pai, não é pecado? Não disse que é pecado ter árvore de Natal? Quer dizer que ele não disse a ela, né? Mas a menina criada ali na presença do Senhor, muitas vezes percebeu que o pai não quis comprar por isso. E quando chega dentro da congregação, árvore de Natal que não tem mais tamanho. Porque eu não colocaria, sendo pastor, uma árvore de Natal dentro da igreja, né gente? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa tá ali, bota a sua árvore, reúne com sua família, se quiser dar o presente, dê. Se não quiser, também não dê. Se tiver dinheiro, dê. Então, gente, nós precisamos ter maturidade pra entender as coisas. Nós precisamos ter maturidade. Então, eu não posso chegar aqui, pegar versículos na palavra e mostrar pra você aquilo que eu não gosto. E dizer aqui, irmão, é pecado. Tá vendo que é pecado ter árvore de Natal? Não, eu não tenho nem conhecimento direito pra chegar aqui e falar isso pra vocês. Eu só sei de uma coisa. Antigamente, quando eu não conhecia o evangelho, quando eu não conhecia a palavra, eu fazia assim, mas não era porque eram árvores. Eu fazia banquetes. Uma certa vez, eu cheguei no mercado e o carro tava lastrado de comida, de queijo, coisas que eu queria comprar pra ter no Natal. Entendeu? Não era a compra do mês que eu estava fazendo. E aí, eu vi uma senhora junto de mim, que ela não era cristã, e ela tava eu e mais umas três ou quatro pessoas que se reuniam pra fazer os eventos. E aí, ela disse assim, eu tô aqui comprando meus dois frangos, porque um eu vou assar pra comer de noite com meus filhos e o outro é pra semana, porque o Natal vai, um vem outro e a barriga da gente, se a gente não vigiar, fica vazia. E Deus usou aquela mulher pra falar comigo, eu não era nem cristã e ela também não era. E quando eu me deparei com aquele carro, que eu vi tanta bebida, tanta comida, tanto queijo, tanta coisa, eu disse, meu Deus do céu. Depois, quando passa a festa, aí tem que se virar pra pagar o cartão por uma coisa que a gente quis fazer um banquete pros outros sem poder. Cês tão entendendo? Então, se você for pro lado do paganismo, você também vai pecar em muitas coisas. Festividade dentro das igrejas, que hoje não tá tendo mais por causa da pandemia. Mas se não tiver festa daquele grupo naquele ano, misericórdia, né? Parece que o mundo vai se acabar, porque tem que ter as festas daquele grupo. Eu digo porque eu já fiz e sei como é. Aí, muitas vezes, a igreja, os irmãos, olha, irmão, não come um pedaço de bolo, viu? Se sua mãe te der um pedaço de bolo, não coma, porque é festa pagão, Natal. Mas aí se reúne todo mundo, como eu já fiz também, muito, que era muito, por sinal, bonita a festa, né? Porque a Assembleia de Deus, onde eu congreguei, lá em Bariri, tinha o culto, sim, na noite de Natal, tinha. E ninguém tava adorando Natal nenhum. Mas tinha os cultos, a gente fazia as brincadeiras, os irmãos se abraçavam, e era a maior alegria, ninguém tava idolatrando Natal nenhum. Entendeu? O pastor nunca chegou pra nenhum irmão dizer, olha, irmão, não bote a árvore de Natal dentro de sua casa, que é pecado. O pastor nunca disse. Ele nunca falou. O que ele dizia para os irmãos, vocês têm que entender. Que Jesus não nasceu nesse dia, mas ele nasceu. O meu pastor que eu tive lá em Salvador. Então faça as coisas com consciência, com sabedoria e tudo com moderação. Era o homem de Deus que tinha lá, que ensinava a gente, era isso aí. Entendeu? E todo mundo se unia, brincava. A pessoa não faz nada, né? Não, porque Natal é a festa do glutão, é um demônio glutão, que é muitas comidas, muita glutanaria, ano novo é o quê mesmo? Me diga aí nos comentários, bota aqui, né? Que às vezes todo mundo se reúne ali, compra até o que não pode, enchar a barriga de carne até de manhã, hein? É mundo também, é paganismo, porque o mundo também tá fazendo. Tão rompendo um ano, soltando fogos, que esse ano não vai ter por causa da pandemia, que é bom que muitas pessoas refletem e entendem que não precisa estar na beira de um mar pra poder passar o ano novo. Vai estar com sua família, que muitas vezes nunca teve. Ah, mãe, fica aí que eu vou pra praia. Ah, meu filho, fica aí que eu vou pra praia. Deus sabe o que é que faz. A mesma coisa eu vou dizer pra você. Sabe o quê? A máscara veio? A máscara veio pra poder, ó, quando você entender que você bota aqui seu nariz, fazer assim, ó, abaixar e não ficar assim, ó, com o nariz tão empinado. Entendeu? Pra quê que veio, que muitas vezes a orelha fica assim? Pra você prestar mais atenção, escutar melhor, a boca, porque tá tampada, pra você falar menos e ouvir mais. Por isso que fica assim. E os olhos do lado de fora, né? Pra você aprender a sorrir com os olhos. Porque os nossos olhos dizem muita coisa, né? Nós não podemos fazer uma coisa e omitir outras, não. Aí quando chega no novo, tá todo mundo, ó, com os pratos. Ainda tem gente que diz, crente não bebe, mas come. Achando que é bonito. Isso aí. A glutonaria é pecado. E às vezes você não comemora o Natal, não come um pedaço de bolo de um parente que você foi, tomou um refrigerante, não pode. Mas o ano novo você enche o bucho. É igual a muitos cristãos, né? Não faz São João, né? Que a gente não tem o costume de comemorar essas festas. Mas compra o milho, não bota uma fogueira em casa, mas assa o milho na fogueira do vizinho. Por isso que meu marido disse, se fosse eu, se eu não fosse cristã e visse um crente assar milho na minha fogueira, eu ia dizer, não vai assar não, vai fazer sua fogueira pra assar seu milho. Entendeu, gente? Quer dizer, aquela coisa, não quer fazer, ah, não, porque vai gerar escândalo, mas no fundo, no fundo o desejo tá ali pra fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que parar e meditar. Tantas coisas que é paganismo, gente. Então que nesse Natal, você pare, reflita, principalmente esse Natal, nesse dia, reflita no que a gente passou durante esse ano, as experiências que nós tivemos, ruins, as boas também, reflita, veja o seu parente que você não pôde abraçar, que você não pôde falar, até que estiver longe, ligue, diga que você ama, porque é isso que Deus quer. Para com esse negócio de ficar trazendo, irmão, porque é pecado, é pecado, é pecado, e nas outras festas, vocês fazem as mesmas coisas. Lá em Salvador, tinha, não tem uma irmã, e ela não era nem da Assembleia de Deus, era da Batista, uma pessoa muito querida a minha, e quando chegava, sexta-feira santa, uma vez ela chegou na minha casa, um dia antes, e eu tava tratando um peixe, e ela disse, irmã, vai comer peixe amanhã, isso aí é festa do mundo, eu fiz minha irmã, eu tenho em casa pra comer peixe, e se eu quiser comer as outras coisas, eu como, porque eu sou livre, eu não tô fazendo sacrifício aqui, a ídolo nenhum, porque as pessoas não entendem o que é a palavra de Deus, tem que ir lá pra o que Paulo falou, então tem que meditar na palavra, e aí ela disse, não, todo ano, eu não faço nada disso lá em casa, todo ano, minha família vem, é feijoada, sexta-feira santa lá em casa, é senhor feijão, e vem meus filhos, minha família, eu fiz minha irmã, a irmã tá na idolatria, não paganismo, entendeu, porque a irmã poderia fazer um ano feijão, outro ano uma lasanha, outro ano, ah minha irmã, mas já é tradição, todo mundo só quer feijão, eu fiz, e a irmã tá falando aí, de quem tá comendo caruru, vata, papo, peixe, muqueca, tamarão, olha gente, é questão de raciocínio, entendeu, é questão de raciocínio, e aprender o que é, que é evangelho, certo, então que nesse Natal, abrace, né, abrace seus entes queridos, que estão em casa, os que você não pode abraçar, ligue, diga que ama, né, agradeça a Deus pelo seu nascimento, porque o Natal significa isso, agradeça a Deus porque ele te salvou, agradeça a Deus por tudo que você tem, seja grata, tudo dá graça, como a palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que examinar, olhar tudo e reter o que é bom, né, absorva o que é bom, mas para com isso, de ficar dizendo as pessoas, oprimindo, porque não pode, porque não toca, não manusei, não é evangelho, não é isso não, gente, tem que se pregar a palavra como ela é, viu, e é esse vídeo aqui, deixa aí nos comentários, pode comentar, e eu espero que você seja feliz esse fim de ano, sabemos que os dias são maus, mas que o ano que vem, que nós não vamos conseguir mudar o curso, porque Jesus está voltando, e a gente já sabe que é cumprimento de profecia, mas nós podemos fazer uma introspectiva, e mudar as nós mesmos, certo, tchau, fiquem com Deus, fiquem na paz. E aí